A passada foi longa, Caio Ribeiro, o time teve tempo pra se preparar ou não? Vamos descobrir isso agora na estreia, Tiagão. E deve ser uma temporada mais difícil, porque os adversários já sabem como esse time joga. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar, com duas grandes equipes frente a frente. Xbox Mood. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus... Peraí, ele é rapidão. Bugou o bagulho aqui. Ah, moleque, agora foi. Pode ir, Lê. Vamos lá. Ah, tô vendo que eu tô falando aqui sozinho, picado. Os treinadores, a expectativa é a melhor possível. Mexe na bola, Juventus. O jogo começou. Foi pro gol. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Ó, jogadinha de Gui. Gui Kiel. Hernanes. Pogba. Mandou o kit. Cobrança de lateral, mas é quase um escanteio dali. Pogba. Mandou pra área. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Mandou o kit. Saiu a conclusão. O zagueirão tava no lugar certo. A bola sobrou limpa pro goleiro. De bala. Foi a falta aí, professor. É isso. Veiam. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. We coming home. Oh. Que roubada de bola, hein? Bogba. Que roubada de bola, hein? Bogba. Desenhadinho. Ah, igual tá no desenhadinho mesmo. Tomei. Nossa. Rodrigues. Hernanes. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário. E hoje não vai dar pro Real Madrid se acomodar em campo, né, Kai? Não dá não, Thiagão. Hoje não tem um favorito. É nóis. Será o marcado pra Juventus. Oh, juiz. Oh, juiz. Oh, juiz. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Cruzamento feito. Que presentão pra defesa. Cruzamento sem perigo. Tá marcado o escanteio pra Juventus. E o goleiro pega depois do escanteio. Cross. O passe por cima procurando o Bale. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Bogba. Divala. Monte o kit. O lele. Se estivou todinho, mas mandou pra fora. O dax. É o que é difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Veio. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Bogba. Cruzou. E o cruzamento não deu certo. A bola tá nas mãos do goleiro. Evra. Bateu direto. Nossa. Medonho. Medonho. Vem Croz Eles vão tocando muito bem a bola Aaaaah, mano Aí, ó Que bola, moleque. Ah, mano, como que é um gol desse, André? Ah, pelo amor de Deus, mano. Oxi. Olha. Olha a bandeira, olha a bandeira. Ah, mano, como que é uma marca. Benzema. Rodrigues. Lichtensteiner. Hum, se essa bola passa, o perigo era enorme. Cristiano Ronaldo. Rames Rodrigues. Modric. Ah, não acredito que eu... Puta. Sazica. Já tinha apertado o triângulo sem que... O Y. Ah, para com isso, mano. Olha o cruzamento do cara. Chega de descanso. Vai enrolar a bola no segundo tempo. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só para você saber. Quadrado. Ah, um quadrado. Olha. Olha. Aldax, Aldax. Isso é o Dax Sai zica Olha o boneco Ah Passe cortado na hora exata Já estava perto do gol Dibala Hernanes Evra Kedira E a falta Rames Rodrigues Modric E ele manda o perigo embora Sai zica Ah Não pegou essa bola Oh Que bug é esse Chiellini Virada de jogo Devolveu rapidinho Quadrado Ah Que chutinho Mande Eita gola Tá lá Tá lá Tá lá E olha Parece que com ele é sempre assim Mais jeito do que força Esse tipo de finalização é característica dele Vixe Maria Três dedos Ele costuma colocar a bola aonde quer Demorou Mas o gol finalmente saiu E aí a Balu Aí sentiu Mandeu direto Mandeu de longe Que gala Toma 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 E Balu Tá louco Dois chutes Certeiro Nossa Mas O goleirinho Deixou hein Pareceu agora Eita Eita Nossa Tinha ninguém no ataque Beleza Liste Steiner Cadê todo mundo Os companheiros Precisa da opção Entrada limpa Benzema Nossa Ainda conseguiu tocar a bola Cristiano Ronaldo Ximari Olha a bola na área De soco Tira de lá o goleiro Bateu direto Agora ele ficou chateado Com o erro Cristiano Ronaldo Maravilha Maravilha De interceptação No meio Hernanes São mais oito minutos Até o final Mandeu kit Arriscou Pelo jeito O time ainda Quer mais Nossa Achei que meu goleirinho Ia rebater Falei Só falta Soltar no pé Kedira Saiu um dois Tá valendo tudo isso aí Roubou a bola Rodrigues Bale 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 Aff Mare Conseguiu tocar errado Ainda Quem for mais forte Vai levar Oh louco Atravessou É a zaga Tá bem Fechadinha Aí Viajei Viajei Carvajal Fim de jogo 2x0 Lê Valeu Garoto Falou Manda um Abraço Aí pra ele Falou Lê Abraço Começar Conquistando Os 3 pontos Falando É Xbox fixar tweet Xbox fixar tweet Parar Transmissão Transmissão Lê T T T T T T T T Obrigado.